Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech Curiosidades, eu sou o Simões Júnior, o seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito e já sabe, pause no vídeo, vá lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, já dê seu like, tenho certeza que em algum momento esse canal vai ajudar você, no momento da sua importação. Então já vá lá, pause no vídeo, se inscreve no canal e bora para o vídeo. No vídeo de hoje vamos bater no papo sobre o final da promoção da AliExpress. Se dá para você tirar proveito ainda, do que, quais as dicas, o que tem de possibilidade para você ainda e se é seguro. Ficou curioso? Se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, reta final da promoção da AliExpress. A maioria das pessoas aí já sabe, mas tem gente que está esperando o final da promoção, aquela história que a gente sempre fala, coloca o item no carrinho e aí espera o final da promoção, vê se aparece algum cupom. O que que acontece? Essa promoção aqui foi um pouco mais complicada, a gente tem alguns cenários, inclusive o correio atrapalhando as importações, mas isso é natural, o correio atrapalha todas as vezes, se não não seria correio, né, já seria privatizado. E aí, o que que está pegando? O que que você tem que levar em consideração? Tem alguns cupons novos na descrição, cupons novos na descrição desse vídeo aqui, links novos, dá uma olhada. Tem uma série de links na descrição desse vídeo aqui, dá uma olhada, vê se tem alguma coisa que te atende, mas fica até o final do vídeo para você entender tudo o que está acontecendo. A gente falou que smartphone, a entrada está sendo mais complicada. Na atualidade, parece que deu uma tranquilizada, a gente começou a ouvir com menos frequência a história de smartphone sendo negada a importação. Não quer dizer que 100% parou de vez em quando, a gente ainda escuta um caso ou outro pipocar, mas assim, com um número muito menor. Acredito que, muito provavelmente, nas próximas semanas, até as lojas que se restringiram do Brasil, que aumentaram o frete, devem voltar atrás por conta disso. Por ora, a recomendação é, dá uma olhada nas lojas, tem um link aqui na descrição, que é... Eu vou colocar o nome aqui na tela, o nome do link, dá uma olhada nesse link aqui, nesse link tem as lojas que estão enviando para o Brasil. Fora isso, na descrição do vídeo também tem as lojas que enviam a parte de smartphone. Fora isso, smartwatches e o resto de tudo, aqueles itens que a gente gosta de importar, todo o resto ainda está disponível para importação. Aqui algumas dicas. Você já deve ter reparado que o dólar começou de novo a fazer aquela velha escalada. A gente chegou a ver o dólar baixar dos R$5,00, mas o que é bom não dura para sempre. Então, assim, por um lado, se eu pudesse, vamos dizer assim, te dar uma dica, eu diria, aproveita porque o dólar está subindo. E por outro lado, eu te diria, bom, cautela, porque a gente está na iminência de uma greve. Os caras começaram a desacelerar nas partes de entrega final. A gente já percebeu isso em várias localidades. Aliás, até legal, comenta aí na sua cidade como que está para você. Tem vários lugares que as pessoas já comentaram que está normal, que está ótimo, está bacana, está recebendo rápido. Inclusive, aquele frete São Paulo de 12 dias ainda está funcionando. Uma recomendação aqui, até porque tem dado muito problema, é quando você for comprar, escolha exclusivamente o standard shipping e coloque um aviso para o vendedor que não aceita a BR1 Express. Por quê? O pessoal que usou da BR1 Express aí está tendo problema. está gerando uma série de multas maiores do que o preço do item. Eu não sei, mas talvez a BR1 Express é fora do país e depois ela aluga transportadores dentro do Brasil. Me parece que talvez algum fiscal externo, fora, alheio da empresa que está fiscalizando a parte da BR1 Express. E talvez por isso a empresa esteja sendo sabotada. Quer uma maneira mais simples do que sabotar uma empresa? que está tentando fazer concorrência para o correio? Coloca alguém lá para fazer a parte de taxação dela, já que ela não tem galpão no Brasil. Coloca uma pessoa para fazer a parte de taxação dela, que seja uma pessoa ou do correio, ou realmente um fiscal, que realmente não quer que essa empresa se estabeleça no Brasil. O que o cara vai fazer? Vai taca-lhe pau marquinho. Então, taca-lhe pau marquinho, taca-lhe pau marquinho. E aí, você sabe que não vai dar certo isso. Então, a recomendação para você, coloca um aviso lá para o seu vendedor, para ele evitar a BR1 Express. Vai lá e coloca no comentário. Você vai enviar pela BR1 Express? Se for, eu nem faço o pedido. Se o vendedor concordar, não, eu vi normal, tipo, correio, beleza. Aí, se o vendedor começar com aquela conversinha, ah, eu não tenho como controlar esse tipo de coisa, não sei o quê, sai fora. Vai procurar outro vendedor. Ou, na pior das hipóteses, porque, assim, o que a gente tem visto são coisas mais baratas. A gente não tem visto, por exemplo, o smartphone sendo enviado pela BR1 Express. São coisas de 20, 30, 50, 70, 200 reais. São coisas de 200 para baixo. Pelo menos, é as que tem dado problema. É o que a gente tem visto dar problema. Então, a dica aqui é, evite a qualquer custo coisas novas vindas da BR Express. Essa é a dica. Do mais, acho que a promoção é válida. Tem alguns itens que ainda dá para aproveitar. O pessoal está reclamando, ah, mas eu olhei, de repente o preço eu já vi mais barato. Bom, com certeza. Muito provavelmente deve ter visto. A gente viu o dólar bater 5 reais. Se o dólar tiver 5,20, obviamente a gente tem um ágio aí de 20 centavos por dólar. Isso aí influencia, dá uma diferença no preço. E a gente sabe que isso é o dólar comercial, que não é o dólar que é usado lá. O dólar lá é o turismo. É mais caro ainda. Então, assim, infelizmente, já não é o menor preço para a gente. E aí, com toda essa polêmica que deu aí com essa história de importação negada, alguns preços estão maiores. Isso é fato. Para quem vive de importação, não tem jeito, tem que arriscar. Se é o cenário, digamos assim, para smartphone está complicado. Se você puder esperar, a gente está em julho. Daqui a pouco, passou isso aí. Agosto já decide se vai ter greve, se não vai. Já resolve essa situação aí, acredito eu. Se a gente realmente não for ter uma das piores dos últimos tempos, porque está em premissa de privatização, os caras estão querendo privatizar. Não tenho muita certeza se isso tem força para ir para frente, mas se isso realmente tiver força de ir para frente, tem chance da gente ter uma das maiores greves dos últimos tempos. Vale lembrar que do ano passado já foi a maior, uma das maiores, pelo menos. Então, assim, se isso por acaso acontecer, já se sabe que a gente vai estourar agosto inteiro, vai entrar setembro lá em greve e isso vai ser um complicador para quem for importar agora. Mas aí, diz aí, a decisão é sua. O que você decide? Vai importar? Não vai importar? Vai esperar? A promoção acaba nas próximas horas, acaba 4 ou 5 horas da manhã. Depende do estado que você tiver, a promoção acaba nesses horários aí. Então, dá uma olhada, vê lá se o item que você quer vale a pena. Tem uma série de links na descrição desse vídeo aqui. Se não é inscrito, já sabe, se inscreve, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos. Considere tornar-se membro. Tem live no domingo às 19 horas, live aberta. Aparece lá para tirar suas dúvidas. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e... Vem comigo! Vem comigo!